No que estava pensando, deixar a criança pra trás E agora a maldição vem para cegar Raiva, culpa e a tristeza vão caçar para sempre O penhasco eu vejo ao fim do rio É vingança que eu busco, ou alguém pra me vingar Do meu próprio paradoxo e libertar Talvez deva encontrar antes que tentem me parar Em pouco tempo vou virar um fantoche It's been so long Desde que vi o fim e o que se perdeu Em mim não mata a dor Desde que se foi Eu canto essa canção para refletir Sobre a minha sanidade Queria viver no presente com a dádiva dos meus erros Mas o futuro atrai como um ninho de cobras Seus olhos e o seu sorriso É tudo que me lembro Memórias embaçadas me confundem Justificar só me mata Mas matar não justifica Mas matar não justifica O que aconteceu me aterroriza Não sai da minha mente O pensamento e o pensamento O pensamento sempre cresce Eu sinto muito e queria estar lá It's been so long Desde que se foi Desde que vi o fim e o fim e o fim e o fim Desde que se perdeu Desde que se foi Eu canto essa canção para refletir Sobre a sanidade Desde que se foi Desde que se foi Desde que se foi Obrigado.